Você, existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Obrigado. Então, muito obrigado ao Rabino Bonder, ao Midrash, imagina, e só dizia, para encerrar, a frase que o amor não quer se mostrar, o amor não tem vaidades, porque o amor é para sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.